Música Sem vergonha, zanhada! Solta ele! Levanta, oferecida! Vem aqui! Vem cá! Ele não é seu! Manicruz! O perecida! Para! Para! Calma! Que isso? Para! Você é a única na minha vida, a única de quem eu gosto, e por isso você me exige tanto. Vai dizer essas coisas para outra, porque eu não acredito. Vinha com esse rapaz e quem sabe o que estava fazendo. O que está querendo dizer? Quem? O que está querendo dizer? Solta ela! Solta ela! Me solta ela! Larga! Larga! Solta ela! O que foi? Você está louca? Me deixa! Eu acho que seu marido... É, mas talvez não tenha tanta experiência como você já teve com os homens. Solta! Tira ela! Por favor, senhorita! Me solta! Me solta! Eu não vou descer! Eu tenho o direito de estar aqui! Solta! Vai se arrepender! Eusébio! Mas o que é isso, patrão? A senhora ficou louca? Louco está você? O que você quer? Arruinar a vida do seu patrão? Se entre... O que foi que você fez? Não seja covarde! Eu preciso saber! Não sei pra quê... Mas já que insiste tanto... Por que não vai perguntar a mudinha? Senhor inferno! A vida do Alessandro... Quando ele já estava acabado... Você pode questionar... Pode enlouquecer outro... Mas não há um cara que já está morrendo... Cala boca! O que é que é? Senhora? Ela é uma caçadora de maridos... Com dinheiro e com poder... Chega, menina! Está vendo o que ela me fez, papai? Está vendo? Até lá ele vai aceitar... Agora ele não aceita por medo, por temor... Mas vai acabar entendendo o que eu sinto por ele... Quando finalmente o nosso filho nascer... Senhor homem casado, por favor... É inadmissível que tenha se envolvido... Com uma colega de trabalho... Seja bem-vindo à família, garotinha! Mas desta vez se trata da minha felicidade! A sua felicidade se baseia nessa porcaria de mulher... Já chega, Doris! Nessa mulherzinha que já teve caso com todos os homens que ela conheceu... O que você me comprou? O que comprou minha liberdade e é minha dona ou o quê? Nunca mente! É uma moça sincera, sem malícia! Ah, meu Deus, santa! Sem malícia! Vai lá saber o que ela já fez! Tem até um filho! A mulherzinha que tem um passado muito obscuro e tenebroso... Tá aí, princesa! Senta aí, querida! Olha o que você fez! Você jogou toda a sopa em mim! Olha como me deixou! Mesmo, Otávio... Você não deixou de amá-la quando ficou sabendo que ela tinha se tornado uma oportunista? Ela até foi sua amante! Isso é uma grande mentira! Doris! Não é... Não é e não nega! Doris, eu estou te dizendo que... Para com isso! Não que eu queira negá-la a mim mesmo! Eu realmente amo a Maricruz! Nem a você, nem a ninguém! Somente ela! E tenho certeza que ela também realmente só gosta de mim! Tudo bem! Mas você não vai se dar bem nessa! Você não vale nada! Cala a boca! Quer mais? Quer mais? Volta a se meter com essa menina e você vai se dar muito pior! Aqui você não volta a aparecer! Ei, ei, ei!